Toda vez que eu tô no shopping, eu zoa a galera da Xubacana Toda vez que eu tô no shopping, eu zoa a galera da Xubacana É isso aí galera, hoje o papai do ofensio tá onde? É, aqui no shopping, sacaneando a galera e zoando com você Vamos lá, solta a vinheta aí e sempre o final câmera Toda vez que eu tô no shopping, eu zoa a galera da Xubacana Toda vez que eu tô no shopping, eu zoa a galera da Xubacana Sapatinho vagabundo, cintinho que não cabe, chinelinho falsificado, pouco empregado Vendedora que é gostosa, vendedor que é viado, cliente feio, que não compra e só olha Só paga parcelado, um bando de pobre viado Gabriela é vendedora, atende muitas famílias Fabiana é a gerente, ela brilha com o sol Se na cama ela fica por cima, eu viro estampa de lençol Vira estampa de lençol Vira estampa de lençol Eu vejo no boticário, fico todo excitado Porque as vendedoras tem o Xubiú todo perfumado Tem o Xubiú todo perfumado Tem o Xubiú todo perfumado A outra sem vendedora, o Xubiú é perfumado Eu vejo um monte de mulher, mas só tem dentro um viado É dentro um viado É dentro um viado Vou falar pra vendedora Pra vendedora Por ver se não peca Se quiser um chocolate Tem uma barra na minha cueca Tem uma barra na minha cueca Tem uma barra na minha cueca Ela é ser prima Ou pode ser até sua irmã Se liga no formato Parece bonequinho da Michela Bonequinho da Michela Bonequinho da Michela Eu já fiz a sobrancelha Mas por favor não me deixa no vácuo Eu já tirei aqui em cima Quanto custa depilar o saco Quanto custa depilar o saco Quanto custa depilar o saco Vamos no cinema Te pago uma pipoca Pra você contribuir Lá no cinema você chupa minha piroca Chupa minha piroca Chupa minha piroca Me explica moreno Me fala como é que é Eu aqui olhando Você tem mais bunda que a sua mulher Tem mais bunda que a sua mulher Tem mais bunda que a sua mulher De domingo eu tô no shopping Eu vi poucas pessoas de terno Mas quando olhei pra você Que tá saindo do inferno Tá saindo do inferno Tá saindo do inferno Parabéns pra você Aperta minha mão Você é corajoso Tá comendo aquele dragão Tá comendo aquele dragão Passou umas mina Você olhou Eu tô ligado Que você gosta De colar o velcro É bem gostoso Tem Wesley safadão aqui Hoje nós temos quem? Wes, 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 Wes e sapatão Tá gostando? Wes, 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 Wes e sapatão Olha o elefantinho Na verdade você queria me chamar de bundinha de Tanajura Mas na verdade você é talarico de picadura Se puder 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 Um dia lindo pra te ver Um dia lindo pra te ver Aí galerinha gostaram do nosso vídeo dessa semana Então é o seguinte Não se esqueça de inscrever no nosso canal É Tá aqui do lado de campinha Tô dando dica aqui Se você quer pacote da ofensa pra ter a sua cidade Coloca na hashtag Pacote da ofensa Hein? E o nome da sua cidade Fica aqui assim Um dia lindo pra viver Um dia lindo pra te ver Na sua cidade Olhando na sua cidade O que é que a gente vê O viado que não deu like Que não deu like O viado que não deu like O viado que não deu like É aqui que a gente vê